Olá, que Deus abençoe você, também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Estamos aqui para mais uma oração da noite especial. E hoje um dia especial, um dia aonde se comemora o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nessa noite para que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Para que haja paz nesses últimos dias do ano. Para que a bênção de Deus esteja sobre você e também sobre a sua família. Vamos falar com Deus? Então vamos agora orar. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós, nesse momento, entramos na Tua santa e poderosa presença. Hoje, meu Deus, um dia especial aonde é lembrado o nascimento do Senhor. A Tua palavra, meu Deus, ela diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu único Filho para que nos salvasse, morresse em nosso lugar e nos desse a salvação. Então nós começamos essa oração, meu Pai, agradecendo ao Senhor, agradecendo de todo o coração pelo Senhor ter vindo a esse mundo, meu Pai. A esse mundo pecador, a esse mundo contaminado, a esse mundo onde o mal tem prevalecido. Mas o Senhor veio para nos guiar, o Senhor veio no meio da escuridão como uma luz para nos dirigir e para guiar o nosso caminho. E eu te peço que, nessa noite, meu Pai, o Senhor venha visitar essa pessoa que, durante esse ano, tem orado comigo todas as noites. Essa pessoa, meu Deus, que já teve momentos de alegria, já teve momentos de tristeza, hoje talvez ela esteja alegre, esteja até comemorando, esteja junto com a família, ou talvez ela está triste, meu Pai. Porque sempre existem os dois lados. Enquanto um lado comemora, existe o outro lado que está triste. Existem pessoas que não têm nada o que comemorar. Existem pessoas que não têm nem com quem comemorar. Existem pessoas que, nessa data, as lembranças não são boas. Porque foi nessa data, nessa época, que algo ruim aconteceu. Existem pessoas que passam esses dias de festas sozinhas, abandonadas, esquecidas, sem amigos, sem familiares. Existem pessoas que cometeram erros na vida e agora estão sozinhas e arrependidas. Mas, meu Deus, o Senhor disse na Tua Palavra, eu habito num alto e santo lugar, mas eu também habito com o contrito, com o aflito e com o necessitado. E é claro que, nessa noite, meu Pai, os olhos do Senhor não estão somente sobre aqueles que estão comemorando, que estão em festa, que têm uma mesa farta. Não, os olhos do Senhor estão principalmente sobre aqueles que, nessa noite, estão chorando, nessa noite estão sozinhos, nessa noite estão angustiados, nessa noite estão oprimidos. E se essa pessoa, que ouve essa oração, está nessa situação, então eu peço ao Senhor, que o Senhor toque na vida dela, Jesus. E venha dar para essa pessoa a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é aquela que o Senhor dá e que ninguém pode tirar. Não é a felicidade de uma festa, não é a felicidade das amizades, não é a felicidade das coisas materiais. Essa felicidade acaba, ela tem prazo de duração, mas a felicidade que o Senhor dá, o conforto que o Senhor dá, a alegria que o Senhor dá, essa não acaba. E agora, mesmo que estejamos sozinhos, mesmo que não sejamos lembrados, nós não sentimos mal, porque o Teu Espírito está junto de nós. Então abençoa, meu Deus, cada pessoa que ouve essa oração Que aqueles que nessa noite estão no hospital Que aqueles, meu Deus, que nessa noite estão no presídio Estão na rua, vivendo na rua, dormindo na rua Que eles sejam visitados pelo teu poder E sejam abençoados no nome do nosso Senhor O nosso Salvador Jesus Abençoa aqui todos os pedidos de oração Que são deixados aqui nos comentários E que cada pessoa seja visitada, seja tocada E seja liberta de todo o mal Em nome do Pai, em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém e graças a Deus Respira fundo e diga graças a Deus Agora se você quiser deixar o seu pedido de oração Aqui nos comentários do canal Pode deixar Se você não é um inscrito Por favor, clica no botão abaixo do vídeo aqui E inscrever-se Você vai se juntar A milhares de pessoas que têm sido abençoadas Com as orações aqui do nosso canal É só clicar no botão e inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Para você ser avisado Quando colocarmos novas orações E você quer dar um presente nesse dia O seu presente é o seu like Se todas as vezes que colocarmos uma oração Você dar o seu like Você já está dando um presente Eu vou deixar aqui mais orações aparecendo Que você pode ouvir, guardar, salvar A hora que você quiser você pode ouvir Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua vida Fica com Jesus e até a próxima oração da noite Fica com Jesus e até a próxima oração da noite